Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal, estou trazendo para vocês mais novo lançamento da Singer, esta é a C7255, máquina novíssima, chegou agora, recente, tirei da caixa agora para fazer o vídeo, zerada, vem até com o papelzinho de proteção, o design dela está vindo igual às últimas máquinas, a Elite, a linha M e mais uma outra que eu não lembro, o design dela está igual, de todas elas, o que muda alguns detalhes, número de pontos e etc. O funcionamento dela basicamente é igual, ela tem o tensor do fio aqui, trabalha sempre no 4, pré-tensor aqui para encher a bobina, fio vem de lá, gira aqui, enrola na bobina, trava para encher, destrava, retira a mesma posição que tira lá, encaixa aqui, ela usa caixa de bobina estilo Sigma, usa bobina alta, pode ser plástica ou metálica, geralmente é plástica, é melhor que ela é mais leve, dá um ajuste melhor na tensão. Encaixou ali, encaixou, ela tem aqui o encaixe, a setinha, encaixou aqui, gira lá, traz aqui, ela corta o fio, o excesso do fio. Fizuazinho transparente, para enxergar a bobina, puxou, ele levanta, tem braço livre, trabalha livre, ela vem com mesa extensora, você encaixa a mesa extensora, ela abre mais uns 25 a 30 cm, você quer com uma mesa bacana aqui para trabalhar, uma base bacana. Função de cortar o fio, parada de agulha em cima e embaixo, retrocesso, ela trabalha com pedal e sem pedal, estou usando ela sem pedal, aí você vai acionar aqui, controle de velocidade, e aqui é a parte dos pontos. Nesses dois você seleciona o número do ponto, para cima e para baixo, a dezena e unidade, você seleciona o ponto que você quer. Aqui você tem, só seguir o desenho, tá? Fácil. Aqui o zig-zag, quer dizer que é a largura do zig-zag. E aqui, ponto reto, comprimento do ponto. Aumenta e diminui o comprimento. Para cima e aumenta, para baixo e diminui. E também salva, tem a função salvar aqui e a função apagar, no caso das letras. Na hora que for fazer letras, você vai digitando as letras e vai salvando, para você salvar o nome inteiro. Uma função bacana. Ela trabalha com duas cartelas embaixo. Tem esse tipo de... Tem três, seis, tem oito casas de botão, tipos de casas de botão diferentes. Cartela um, cartela dois. Aí você puxa a outra. Você tem a cartela três, que tem números e letras. Então, são três cartelas. Que você ajusta aqui. Então, vejam, cartela um, cartela dois, letras e números. Que é isso aqui. Cartela um, cartela dois. Cartela três, que é letras e números. Essa, na verdade, tem os desenhos aqui, nem precisava. Só que, aí embaixo, né? Só a questão das letras e números, que não tem total aqui. Então, você teria que se acompanhar aqui. Mas o resto, tem todos. 71, 35. Todos estão aqui. Então, não precisa nem usar as cartelas. Somente para as letras e números. Tá bom? Então, aqui tem vários pontos. Ela faz, incluindo o caseamento, né? O caseamento automático, em um passo só. Ela tem 200 pontos. Na caixa, ela diz que tem 415 aplicações de pontos. Então, não são pontos. Só aplicações de pontos. Em que os pontos podem ser aplicados. Mas, pontos efetivos, tem 200 pontos. Pontos e casas de botão. Incluindo letras e números. Então, a máquina é bastante completa. Tem bastante ponto, bastante coisa para brincar aí. É uma máquina girando com amor. É uma máquina bem macia. Eu ainda não abri essas máquinas. Mas, pelo jeito que ela gira, parece que elas são rolamentadas. Igual as Faf. Ela gira mais macio. O girar dela é diferente do girar da máquina de bucha. Que usa bucha. Ou tem uma bucha bem ajustada. Mas, é um sistema bem bom. O que torna a máquina mais silenciosa, mais macia. Vamos dar uma testada nela. Só para a gente sentir a maciez. Então, vamos lá. Puxou aqui, abre o visorzinho. Retira a bobina. Encaixa. Trava. A passagem de fio dela é aqui atrás. Aqui e pela frente. Ó, gira ao contrário. E traz aqui. Enrola sentido horário. E, vamos enchê-la. Ó, nota. Velocidade máxima. Velocidade mínima. Tá? É uma máquina bem rápida. Bem rápida. Bacana. Ok. Destrava. Mesma posição que tira lá. Trava aqui. Ó. Encaixa. Gira. E corta o fio. Tá? O excesso. Travou. Passagem de fio. Esquece aquele ali. Tá? Aí vem aqui. Desce. Sobe. É tudo numeradinho. Um aqui. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Desce para a agulha. É. Basicamente a mesma coisa das outras máquinas. Ela tem o passador de fio automático. Desce até o final. Ele gira e encaixa na agulha. Então com essa mão você encaixa aqui. Ó. Com essa você encaixa no meio do garfinho. Segura levemente para cima. Aí quando você solta ele já pega o fio. Tá? Aí solta lá. Ela passa a pontinha. Você só puxa atrás. Tá? Deixa o fio sempre debaixo do calcador para trás. Mas não precisa pescar o de baixo. Porque ele já está preso ali. Então não vai embolar o fio na hora de começar a costurar. Então pontos. Ó. O 01 é a costura reta no meio. Tá? O 02 é a costura reta para a esquerda. Que você usaria para pegar a zíper. Tá? Ó. Ó. O ponto dela não está bem regulado. O ponto de cima está muito apertado. Muito bem. O ponto zigue-zague é o 6. 6. Detalhe, tá pessoal? Parou. Tem que segurar. Ah, soltou embaixo. Por isso que está frouxo embaixo. Cortador de fio do lado. Fio de baixo. Você tem que passar sempre. E firmar a caixa de bobina quando você passa. Tá? Para evitar isso. Evitar sair. Dá para ele encaixar. Porque às vezes ele não encaixa na linguetinha da caixa de bobina. E aí o fio acaba saindo. Tá? Vamos ver se resolveu. Resolvido o problema. Tá? Ó. Certinho. Detalhe, pessoal. Para acionar, não adianta apertar. Ele não vai fazer nada. Aí a pessoa, ah, mas está com problema. Não funciona. Mas não é. As máquinas atuais eletrônicos, elas estão vindo com essa proteção. Tá? Contra crianças. Né? O apertar acidental do botão. Você tem que pressionar o botão por dois ou três segundos. Aí a máquina aciona. Tá? É um recurso interessante. Tá? Às vezes você está lidando com esse aperto acidental. E acaba acionando a máquina. Tá? Então é um recurso bacana. Três pontinhos, que é o 07. Meio overlock. Aplique. Patchwork. Aqui ó. Ponto overlock. É o ponto 20. Então a gente vem aqui. É dessa forma, né? Segunda é a cartela de baixo. Seleciona o número que você quer fazer. Né? Por exemplo, o ponto X 54. E mais um toque. Você seleciona a letra. Você vai fazer as letras. É... Seleciona a letra. Por exemplo, ó. 29. 29. Aí... Ó. Salvou aqui. Tá? Aí... Vem pelo 53. Salvou aqui. Ó. Tá salvando. Duas letras. Aí... Aí o N. 24. 24. Salvou lá. Basicamente é isso aí que eu queria mostrar pra vocês. A nova máquina. É uma máquina muito bonita. Meia extensora. Vem com alguns acessórios. Vem com... É... Se não me engano, oito calcadores diferentes. Inclusive o walking foot. Ou o ratinho. Né? Que é o... O pezinho de transporte. Que ele transporta em cima e embaixo. Pra tecidos mais grossos ou pesados. Tá? Então é uma máquina completa. Muito bonita. Macia. Que... Que tá chegando aí. Bacana. Um preço relativamente bom. Tá? É uma máquina aí... Que se compara a C400, se não me engano. Que foi a que veio completa, né? Com letras, etc. Mesmo número de pontos. E é mais cara. A C400. Tá? Essa é mais barata. Ela vem na faixa aí de dois mil e poucos reais. Então é uma máquina aí bem acessível. Pelo número de coisas que ela faz. Letras, etc. Atende bem aí as necessidades. Né? De todos aí. Creio eu. Né? Necessidades básicas. Tá, pessoal? Vou dizer pra vocês que letras e números ela faz. É um tamanho padrão. Pequenininho. Tá? Não... Não tem outras fontes. Tá? A fonte é uma só. Tá bom? E... E a fonte é só maiúscula. Tá? Não tem fonte minúscula. Tá? Só maiúscula. Tem os acentos, os caracteres especiais, etc. Mas só fontes maiúsculas. Tá? Não tem as minúsculas. Então só escreve em letras maiúsculas. Tá? Então é um tamanho só. É padrão. Uma fonte. Não muda. Tá? Se você quer fazer nomes com letras diferentes, tamanhos, etc. E aí é só uma bordadeira. Tá? Esse tipo de máquina não tem esse recurso. É o que tá ali. Tá? É o que tá na memória dela e só. Ela não foge disso. Tá bom? Então... A C7255. Máquina bacana da Singer aí. É... Bem macia. Gostosa de trabalhar. Deixa eu ver se essa tem... Voltagem. Ela vem embaixo. Ela... Essa mané é autovolt. Tá? Ela pode ligar em 110 ou 220 direto. Não tem chave. Tá? Ela tem 70 watts. É a potência padrão das eletrônicas. Né? E a velocidade dela, como já mostrei, é uma velocidade muito... Muito boa. Tá? A velocidade muito boa. É uma máquina até bem rápida. Né? Capacidade. Aguenta bem o tranco. Ela tem a estrutura interna dela. Então ela aguenta bem... É... Vários tipos de tecido. Tá? Camadas mais grossas, mais pesadas. Ela aguenta bem. Tá? Por... Por... É uma máquina resistente. Aguenta bem o dia a dia, com certas reformas e etc. Lembrando que eu não aconselho usar máquinas eletrônicas no uso contínuo. Né? Produção. Tá? É forçar demais a máquina. Lembrando que máquina mecânica é melhor para uso contínuo. Por quê? Se estragar, superaquece um motor, né? De uma máquina mecânica. Vai trocar o motor. É caro? É. Mas não é tão caro quanto uma máquina eletrônica. Né? O motor é difícil queimar. Vai superaquecer uma placa da fonte. Né? Pode queimar a placa principal. E daí o gasto é excessivamente alto. Né? Uma placa aí mais barata da fonte hoje, dessa aqui, deve estar aí em torno de 500, 600 reais. Então, e superaquece facilmente, tá? É transformador, é etc. Tá? Então superaquece e pode queimar sim. Tá bom? Então a mecânica é melhor nesse sentido. Tá? Ela aguenta mais, o motor aguenta mais, é tudo mecânico. E a reposição é mais fácil, mais barata. Tá bom? Então é assim, mais uma máquina. CS7255 da Cidia. Máquina muito bonita, a meu ver, muito boa. É, vai... Você vai gostar bastante dela. Tá bom? Pronto, tá aí. Isso aí. Mais um vídeo, mais uma máquina. Muito obrigado quem tá comigo. Quem tá chegando, se inscreve. Deixa o like aí pra ajudar o canal. Deixa suas dúvidas nos comentários, que eu tô sempre respondendo todo mundo. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri